Memórias 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 Só que minha mãe estava em casa Gostei e tá base Minha mãe estava triste Sem contar tudo A boa pensa que em satanite Instaba pra gado Gosto de arranja beat Tá fuzzy Mensagem pra street Espeita tudo a gão Pra morder tudo o guia Não tem essa história Um dia tá apanha Glória Memória de que estemos Quem tarudava Com minhas manos Gostei as mudas de país Jumper de planos Insta sonhava Em ser jogador Ó doutor Mãe a vida muda Mas se minha alma Estou pura Então continua Prope minha luta Nunca está para de cantar Minhas que que gostam de mim Pode arrancar Amor de minha mãe E minhas niggas É panda Então acredita Cri a arranja guita Pra mim E se vida dá um panhar api Então ama tudo Minha malta Minha rapaziada Gui mais louco Pra mais beijo Então deseja paz Camis te fala mais Memórias são que Acreditava Nesses homens de claxás Mas esse é um grande merda Se puder batamos traba Cozé que é nova gera Mas por enquanto Isso espera Chintado Parado Recordação de iguais Antigo soldado Que esquivaza Te deixa mágoa Mãe as niggas É cá mal criados Memórias que ninguém Era procurado Nunca tem culpa Se não vive em cima Favelado Mãe as niggas Mãe as niggas Mãe as niggas Tá cantando a panha zona É nóis Mãe as niggas E velia Mas P chintado Tchm Que желar